Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria! Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer letras de bombe e montar um alfabeto completo. Se liga aí! O primeiro vídeo que eu fiz falando sobre letras de grafite, letras de bombe, foi lá em 2018. Esses dias eu estava revendo alguns conteúdos do canal e percebi que tem coisa que eu preciso atualizar. Uma delas é essa questão dos alfabetos, né? De letras, assim. Muita gente me pede sobre isso, muita gente me pede alfabeto, letra, como fazer letra de tag, de bombe, como fazer letra de grafite. Vamos ter aí, esse ano de 2023 vai ser o ano das letras, beleza? Vai ter bastante letra aí pra vocês e esse vídeo de hoje vai trazer o primeiro alfabeto aí desse ano pra vocês. Se vocês quiserem mais conteúdo como esse, deixa aqui nos comentários. Ah, e não esqueça de deixar o seu like aqui, também se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar sabendo de todas essas novidades aí que vem em 2023. E lembrando também que o nosso curso como grafite tem aulas completas aí falando sobre criação de letras. E vai com início, meio e fim, tudo muito organizadinho, inclusive com aulas bônus. Então se você quer ter um super desconto aí no nosso curso, o link tá aqui na bio e no comentário fixado. É só durante esse mês, tá com descontaço aí pra vocês não percam essa oportunidade. Agora bora pro vídeo aí e vamos fazer esse alfabeto, vamos lá. Então a primeira demonstração aqui eu vou fazer já de caneta, usando caneta aqui mesmo só pra aparecer melhor na filmagem, né? Então basicamente o que eu vou usar aqui pra fazer essas letras é como se fosse um caderno de caligrafia. Eu vou fazer uma folha pautada aqui, mas eu vou jogar a parte maior em cima e a parte menor embaixo, tá? E eu vou fazer as letras normais, ó. Normais aqui. Só que eu vou seguir, obedecer essas linhas guias, né? Então a letra A eu joguei o tracinho do A aqui. A letra B eu fiz a primeira voltinha pequena. A outra voltinha maior. A letra C... Vou dar uma cara assim, não muda tanto, né? A letra E, ó. Eu jogo um aqui, um nessa linha e um lá em cima. Vou fazer até o F. A letra F tá ali. Beleza? Então agora tudo que eu vou fazer é como se fosse engrossar esses traços aqui. Só que logicamente que eu vou dando um estilo na parada, né? Então aqui, ó. Eu faço um contorninho em volta desse daqui. Faço um contorninho em volta desse. E jogo uma peça aqui. Se eu quiser eu posso arredondar bem, ó. Quanto mais eu vou arredondando, mais vai ficando com essa cara de bombe, né? Aqui, ó. A letra B. Faço bem pequenininho aqui. Essa parte da letra B eu gosto de fazer desse jeito, ó. Eu venho com ela aqui e dou uma saidinha aqui. E volto, ó. Aí ele fica desse jeito, ó. Letra C. Eu posso começar bem aqui embaixo. Ó, repara que eu tô contornando em volta da linha que eu fiz. Letra C vai ficar desse jeito. Letra E. Começo fazendo essa peça aqui. Jogo uma peça aqui. Jogo outra peça aqui. E essa daqui eu posso sair um pouquinho lá em cima também. Até pra combinar um pouco com isso aqui, ó. Letra F é a mesma coisa. Saio com a peça lá. Faço essa peça aqui. Aí se eu vou fazendo mais grosso ou mais fino, depende da palavra que eu vou montar, né? Eu faço o F. Beleza? Então, assim. O esquema que eu vou usar é basicamente esse daqui. Pra fazer o alfabeto. Eu tenho aqui uma folha. Que eu já fiz toda a marcação como essa, ó. Eu fiz um espaço maior em cima. Um espaço menor embaixo. Coloquei todas as letras dentro. E agora eu vou marcar. Esse daqui eu vou fazer a lápis. Pra aparecer melhor o resultado final. Tá? Aí vocês vão acompanhando aí comigo. Ó. A letra A. Fiz aqui. Fui até lá em cima. Mas eu quero dar essa voltinha aqui embaixo. Pra ela ficar... Ficar bem redondinha mesmo. Tá? Letra B. Ó. Obedecer aqui. E lá em cima eu vou dar uma leve saídinha. E depois, quando eu for contornar também, eu vou fazer uns enfeites aqui, né? Pra juntar uma letra na outra. Porque a ideia disso daqui é ser um alfabeto mesmo. A estética, né? Vai ser o alfabeto completo. Quando você monta uma palavra, você cuida da estética dessa palavra. De acordo com qual letra fica na frente da outra e tal. Aqui no caso, como é um alfabeto, eu vou cuidar da estética pra que fique um alfabeto mesmo. Fiz essa parte do D. Essa parte aqui eu vou fazer como se fosse essa partezinha do B ali, ó. Vou dar até uma saídinha aqui. Pode ser maior. Embaixo. E aí fica a letra D. Aqui é a hora de rabiscar mesmo. Letra E. Vou dar uma saídinha lá. Pra ficar parecendo com as outras letras. Letra F. Ó, o G eu posso fazer inclinadinho assim. Essa voltinha aqui. E completa aqui, ó. Fazendo uma saídinha, né? Porque, repare, essa saída aqui eu comecei a fazer lá na letra B. E tô fazendo em todas que são possíveis fazer. A letra H eu gosto de fazer ela bem redondinha assim. E só fazer duas partezinhas. Letra I. O J pode fazer bem, bem gordinho mesmo. O cabo vou avançar um pouquinho aqui pra cima do espaço do L. Porque o L é bem fininho e tem espaço, né? E o L eu vou fazer bem grandão lá em cima, ó. Eu tô dando uma... Uma parte de cima eu tô deixando mais grossa, né? A parte de baixo mais fininha assim. A letra O, repara que eu fiz ele lá em cima e joguei a bolinha um pouco abaixo dessa linha, né? Da minha linha que eu tô usando pra me guiar aqui. Ó, o P eu vou fazer igual as outras que eu fiz lá, ó. Com aquela saídinha lá em cima. O Q. Pequenininho aqui também. R. O S bem grandão lá em cima. T. Afinando aqui, ó. A diferença do U pro V, é importante que você faça o U sempre arredondadinho. E o V um pouco mais pontiagudo. Aí você consegue uma diferença do U e do V. O W é praticamente um M ao contrário, né? Basicamente. Então você usa o mesmo esquema, só que você vai jogar a parte maior lá pra cima. Até isso aqui eu acho que eu vou descer um pouquinho mais, ó. Pra ficar com a cara bem legal. O X é tipo uma borboletinha ali, ó. O Y se obedece a essas linhas aqui também pra chegar lá. E o Z. Faço bem grandão a parte de cima. E o pequenininho aqui embaixo. Acho que pode engrossar mais aqui, ó. Esse controle de mais grosso, mais fino, você vai fazendo de acordo com a sua palavra, né? Agora eu vou só passar uma borracha aqui pra dar uma apagadinha. E já vi contornando isso. Vamos lá. Bom, agora que eu já dei uma apagadinha aqui. Até dei uma amassada na folha, mas tudo bem. Vou passar o marcador aqui. A apagada foi só pra deixar um pouco mais claro, né? Não vai aparecer tanto na filmagem agora, mas não importa. Eu já vou fazendo com o marcador. E aí já aparece pra vocês. Vamos lá. Vou marcar aqui. E uma coisa importante. As letras onde estão encostadas, eu decidi que eu vou fazer um efeitozinho pra dar uma continuidade, né? Deixar uma parte aberta e tal. Vou fazer uns efeitos aqui pra gente acompanhar. E isso funciona bem em palavras também. Então, quando você for montar a sua palavra, as letras que ficarem encostadas nesse sentido, você consegue dar esse efeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vocês viram que no meio do caminho eu comecei a juntar mais as letras aqui, né? Porque eu achei que foi ficando mais legal, assim, o alfabeto desse jeito. Tá? Eu vou... O que eu vou fazer agora é jogar uma sombra um pouquinho pro lado. Ou seja, eu vou imaginar um ponto de fuga nesse lado aqui, né? Partindo... Como se a iluminação estivesse aqui partindo pra baixo. E vou puxar todas as linhas pra esse lado pra fazer uma sombra. Tem um vídeo aqui que eu ensino sobre ponto de fuga. Eu vou deixar nos cards e vou deixar no link lá embaixo pra vocês também. Se não tiver nos cards, tá no link ali. Tá? Um vídeo que eu ensino a fazer perspectiva nas letras sobre ponto de fuga. Mas, basicamente, eu vou imaginando todas as linhas pra um lado. E depois eu vou só fazendo a junção dessas linhas, ó. Desse jeito. Que aí fica a sombra toda pro mesmo lado. Nesse caso aqui eu já vou pintar logo. Vou dar uma aceleradinha no vídeo aí pra vocês verem o processo. Vamos lá. Bom, tá aí. Depois que você treina um pouco isso, você já vai fazendo meio que automático, né? Inicialmente você precisa usar os pontos de fuga pra deixar tudo bem certinho. E quando é uma palavra eu também uso. Aqui no caso eu tô fazendo um pouco mais no flow, assim. Mais no... Vou no feeling aqui, vendo. E fazendo sem muitas medições. Porque, na verdade, o objetivo vai ficar um alfabetozinho legal, né? Então, tá aí a ideia. A ideia do alfabeto é essa. O lance do ponto de fuga. Primeiro é estudar, conhecer a técnica, mas 90% é treinamento mesmo. Pra vocês fazerem, tá? Eu vou trazer mais vídeos aí de letras, alfabetos e tudo. O que vocês quiserem saber mais, peça aqui nos comentários. Porque os comentários de vocês aí, os pedidos de vocês são importantes pra eu saber pra que andamento, né? Pra que fluxo que eu vou levando o nosso esquema de trabalho. E é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até agora aí. Espero que tenha sido útil pra vocês essas informações. Se foi útil, comenta aqui também, dizendo que foi útil. Mas não deixem de comentar pedidos pra novos vídeos. Que isso ajuda a gente a fazer os roteiros aqui. Beleza? Até o próximo vídeo, então. Obrigado por vir até agora. E, como sempre é nóis, tamo junto. Grafiteria. E, como sempre é nóis, tamo junto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.